Mas eu sem kimono, que nem esse ano. Eu fiz um treininho só de kimono esses dias atrás, mas agora só, mas sem kimono mesmo. Você sente a diferença, né? Quando está muito focado em um e vai para o outro. Sim, com certeza. É foda, né? Pô, jiu-jitsu é... Jiu-jitsu não tem passado. Você não faz, acumula e deixa guardado. Eu vou andar de bicicleta. É ingrato. Se você ficar muito tempo fora, ele não vai preservar tudo que você queria que fosse preservado. É, você perde o tempo, né? Você perde o tempo, perde o ajuste um pouquinho. Você ter que pensar para executar se tratando de jiu-jitsu é assustadoramente ruim. Porque enquanto você está pensando, o cara lá já fluiu. E você tomou e nem viu. Sim, tem que ser uma coisa bem rápida, né? Bem rápida. Bem rápida. O jiu-jitsu que não depende do visual. É igual posar e decolar com o avião. Pô, e o jiu-jitsu está maluco, velho. É, o jiu-jitsu, hoje em dia, tudo que eu tenho é por causa do jiu-jitsu, sabe? É. Está maluco o jiu-jitsu. É um esporte que dá autoconfiança, dá saúde. Pô, aí... Quando eu comecei a treinar assim, me apaixonei pelo jiu-jitsu. Falei, caraca, é isso que eu quero... Para a minha vida. É, eu quero para a minha vida. Na época, pô, era quebradão. Tinha dinheiro para nada, velho. Daí eu sempre falava, sabia. Fala, pô, eu quero ser bem sucedido, assim, sabe? Eu quero ir para onde eu quero comer no lugar que eu quero, assim. Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive essa confiança, assim, dentro de mim, assim, que eu ia ter sucesso nos meus objetivos, assim, sabe? Eu comecei... Pô, eu lembro que meus amigos iam sempre para a festa, assim, sempre ficavam fazendo várias coisas. Eu falei, não, vou treinar, volto para casa, vou para casa. E depois o resultado vem, né? Quando você está bem focado, as coisas... Acredite que as coisas vêm. Está satisfeito com sua vida hoje como atleta? Satisfeito? Em termos de recompensa? Sim, mas é sempre aquela coisa, né? Você tem que sempre buscar a melhora, né? Acredito que... Dá para viver da luta, aparenta? Não, dá, dá. Acredito que é um número baixo, assim. Acho que são poucos, assim, que vivem bem do esporte hoje em dia. Mas como que vai crescendo o esporte, e acho que acredito que vai abrindo mais oportunidades para todos, sabe? Quais são as formas de você ganhar dinheiro hoje com jiu-jitsu, Kainá? Com jiu-jitsu? Jiu-jitsu e grappling, tá? Sim, sim. Acredito que com patrocínios, dando aulas, competição e, cara, internet também, né? Acho que ele diz que tem uma coisa que eu tenho que... Eu já estou explorando mais. Legal. Ter uma comunicação melhor, se conectar com o seu público, porque a internet, hoje em dia, é uma coisa que vai para todos os lados. Exponencial, meu irmão. Exponencial. Trabalha para você. Você tem quantos seguidores no Instagram? Estou com 162 mil. Pô, não é pouco. É uma galerinha. Se tratando de jiu-jitsu, é uma galerinha. É, uma galera. Uma galera. Já é um... O quê? Umas... Três vezes o número de população da minha cidade, ó. De pederneira, né? De pederneira. De pederneira tem 150 mil habitantes. Sim. Me fala assim, você sabe o percentual de seguidores do Brasil, dos Estados Unidos, da sua? Nossa, não sei. Não sabe, né? Não sei. Mas a grande maioria é do brasileiro. É brasileiro, né? Brasil, Brasil. É, porque vocês agora estão indo... Você ainda não lutou no Invitational, UFC? Ainda não. Ainda não. Acredito que esse ano ainda eu luto. Cara, eu acredito que o UFC vai... Se o Invitational se consolidar na grade do Fight Pass, o jiu-jitsu tem uma possibilidade inimaginável de expansão, Cairnã. Quanto foi que o lutador aí, o campeão da luta principal, Meregali versus Pena, ganhou? Você tem noção? Os 30 mil dólares? Acho que é por aí. Isso para o UFC é água de... Bica, de torneira. É nada, né? É nada. É, tem... Muitas das vezes eu acredito que a gente... Eu e alguns outros atletas recebem mais do que alguns lutadores de MMA. Acredito que sim. Só que eu digo o seguinte... Não é na mesma proporção que um campeão... É, não é um cono. Mas se comparando com a média, no ano pode ser que você ganhe mais do que o cara sim. Até porque esse cara às vezes entra, se machuca e não luta mais o resto do ano. Sim, sim. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, ó. A competição de jiu-jitsu no Invitational, isso trocando ideia hoje, com um colega que tem uma gracibarra na Austrália, o Guilherme. Ele paga algumas dezenas de milhares de dólares para os lutadores que ali estão, na estrutura deles, que é o Apex, e está tudo dado. E se isso começar a trazer pay-per-view, a margem é muito maior do que de um evento de MMA, que tem que bancar um cono, que tem que bancar um Gilbert Burns, um borrachinha, blá, blá, blá. Você imagina se as pessoas começarem a comprar pay-per-view para assistir jiu-jitsu no streaming do UFC, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o que para eles é um evento barato de se fazer e pode ser que tenha uma margem boa. Eu estou comprando a margem do quanto se gasta para fazer o Invitational e quanto se ganha. Cara, pode ser. Seria excelente, né? Caralho, meu irmão. Mas acredito que daqui a uns anos já está acontecendo. Eu acredito de mais, irmão. Porque, querendo ou não, o jiu-jitsu é um esporte que todos podem praticar, né? Exato. O MMA, talvez. Não. Mas é difícil, né? Não é difícil. É difícil. Agora, o jiu-jitsu é um esporte que você pode ser mais velho, você pode ir mais... Você tem que seguir o que o seu corpo responde, né? Claro, claro. Então, vai criando uma audiência maior. E acredito também, uma coisa que o jiu-jitsu sem kimono, às vezes, está crescendo, é por conta do MMA. Porque a galera já está acostumada a assistir MMA e é mais fácil da galera entender. Perfeito. É uma luta sem soco e sem chute. Perfeito. Mas o resto pode agarrar, estrangular. Então, fica um pouco mais fácil de entender. Fácil de entender. É mais dinâmica, né? Rola mais... Quando acontecem mais coisas. Tudo é comunicação. Se um cara for falar de economia, falando economês, a maioria da população não vai ouvir. Porque eu falo, pô, não estou entendendo porra nenhuma. Agora, se o cara falar com uma linguagem onde todo mundo entenda, mais gente vai consumir. Eu acho que o grappling faz esse papel, se tratando de jiu-jitsu. Porra, tem um cara estrangulando. Pô, tem um cara por cima. Está ganhando. Sim, sim. Eu acho que... É, isso daí que você falou é verdade mesmo. É real, cara. A gente até assistiu, às vezes, que as pessoas... Até político, né? Às vezes, político fala um linguado tão difícil que a maioria da população não entende disso. O que esse cara está falando? Exatamente. É por isso que na campanha eles comem pastel, abraço remelento. Todo mundo fala, ih, igual a mim. Fala sobre PIB. O que é PIB? O que é isso? Então, igual você falou, né? No jiu-jitsu, acredito que os narradores às vezes têm que falar muito isso, né? Sim. Porque, pô, raspagem. O que é raspagem? O que é, às vezes, passagem de guarda? Então, às vezes, tem que... Isso é maneiro. Tem que educar o cara que está comentando. Tem que educar o público, né? Porque, geralmente, às vezes, o público é uma pessoa que nunca teve... Você falou? Deu uma raspagem. Fulano que estava de baixo passou para cima, com isso ganhou dois pontos. Tal, explicar para o público. Isso é super importante. E, cara, eu repito, se o UFC sentir o cheirinho da margem do evento e acreditar, porque a máquina de marketing ele já tem. se ele acreditar que ele pode elevar o consumo daquilo de maneira exponencial para o custo que é, porra. Eles são tão malandros que eles botam um cara que tem uma audiência monstruosa do UFC para lutar. Para trazer mais público. Para trazer mais público. Ventilaram até trazer o Sampierre. Sim. Que seria... Imagina você num card do Sampierre. Pô, seria irado, né? Pô, seria irado, irmão. Vai rolar daqui uns... Eu também acredito. E eu acho que a boa é mergulhar nos cards que tenham esses caras do UFC, sacou? Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada. Beleza? Abraço. Bem-vindo. O que é isso?